Fiz uma novela do Walter Negrão, meu amigo, meu irmão, que chamava Sol Nascente, onde eu fazia uma vilã chamada Dona Sinha, que infernizava, foi muito bom fazer, foi maravilhoso. Ô, cambada de atora, tá na hora de ir pra casa mentir pra mulher que perderam o dinheiro num assalto, mais uma rodada e fora daqui, tá bom? Já comeram e beberam muitos dias. Agora vamos embora, pessoal, vamos embora, vamos embora. Amanhã tem mais, amanhã... Tá tudo tremendo. Boa noite, Dona Sinha. Vai pra casa, vai dormir. Eu já fazia Negrão na Tupi de São Paulo. E é um amigo muito querido, uma pessoa inteligente, uma pessoa talentosa, uma pessoa que fez e faz textos belíssimos, histórias lindas, que sempre agradam ao público. Esse é Walter Negrão. Escreve, o público ama. Ô, Laurinha, 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 que saudade, meu amor, de nossos grandes papos, ao pé do fogo, sem câmera perto, sem ter que trabalhar no dia seguinte. Laura é uma grande amiga e uma grande atriz e um grande exemplo. Um beijo enorme por você ser minha amiga até hoje. O Negrão é meu amigo, meu irmão. O Negrão me deu muitos presentes dentro das personagens. Você, você é burro. Eu já falei pra senhora, não falo... Falo sim, falo quantas vezes eu quiser. Burro, mil vezes, burro. Sem vilã, não há trama. Mas eu vou fazer uma brincadeira. Eu te odeio. Eu vou te destruir. Eu quero que você morra. Graças a Deus, eu fiz rádio. No rádio, você tem que criar uma voz por personagem. Você tem que imaginar o ser humano que você está criando. Eu acho que o rádio, pra mim e pra muitos anos, foi muito importante, porque ele ativa a sua imaginação. Você realmente tem que criar uma pessoa. Você tem que fazer o rosto, fazer o corpo, fazer o olhar. Como é que ele está penteado, como é que ele está vestido. Tudo através da imaginação. Por isso que o rádio é maravilhoso, porque ele faz você pensar. Faz você imaginar. Faz você criar dentro da sua cabeça alguma coisa que vai existir. Que você quer que exista. Que você quer que as pessoas acreditem. É muito importante o rádio. Foi importante, é importante. A vocês, público que me acompanha, que me assiste. Há muitos e muitos e muitos anos. O meu obrigado, o meu agradecimento, o meu coração. Vocês me fizeram e me fazem muito feliz com o amor de vocês, com a atenção, com essa coisa de... Meu Deus, ela vai trabalhar, então eu vou ver. Isso me dá um... Uma força, um ânimo, uma alegria. Difícil de descrever. A vocês, público, obrigada, obrigada, mas obrigada mesmo de coração.